Imperatriz, o portal da Amazônia, palco de muitas histórias, de cultura, muitos sabores e principalmente, a terra de gente alegre e receptiva. Foi aqui, debaixo de um lindo céu e cercado pela beleza do Rio Tocantins, que a Seja Digital começou e cumpriu seus objetivos na região. A missão da Seja Digital em Imperatriz e região foi distribuir mais de 70 mil kits às famílias aptas a receber esse conversor digital, além de preparar a população para o sinal digital. No dia 5 de dezembro de 2018, iniciou-se o processo de desligamento nas cinco cidades no sul do Maranhão, mas foi apenas no dia 17 que essas cidades se despediram do sinal analógico e ficaram na presença completa do sinal digital. Com conversor, antena digital e controle, milhares de TVs ficaram totalmente sem chiado e com qualidade de som e imagem. E tudo isso totalmente gratuito. Durante o processo de digitalização da região de Imperatriz, foram realizadas diversas ações de sensibilização em parceria com as prefeituras, envolvendo escolas, secretarias de saúde, desenvolvimento social e a sociedade civil. Somaram a essas ações uma rede de mobilizadores composta por agentes comunitários de saúde e voluntários, que atuaram em mais de 88 pontos, com atendimentos para esclarecer dúvidas e realizando agendamentos para retirado do kit nos cinco municípios. Com o intuito de comunicar à população e realizar atendimento gratuito, a Seja Digital contou ainda com eventos em praças, feiras livres, centros comerciais, radiodifusão, organizações não governamentais, igrejas e unidade básica de saúde, com o objetivo de alcançar o maior número de pessoas. Em quatro meses de trabalho, contamos com o apoio de uma rede de mobilizadores voluntários com mais de 90 pessoas, envolvendo órgãos públicos como os CRAES, as secretarias, conselho tutelar e moradores das comunidades que foram treinados, cooperando para que diversas pessoas não ficassem sem o seu único meio de comunicação e entretenimento, chegando assim ao alcance de mais de 60 mil pessoas atingidas. O nosso trabalho aqui em Imperatriz, ele se deu através das várias articulações e sensibilizações, seja ela através da Secretaria Municipal de Saúde ou da Secretaria Municipal de Educação. Da saúde, a gente traz o destaque, os mais de 300 agentes comunitários que fizemos parceria. Desses 300, 100 foram cadastrados com login e senha para fazer todo o processo de divulgação do projeto Seja Digital. Eles faziam toda a parte de sensibilização e comunicação para a população sobre a data do desligamento. Nós ajudamos, trocando as famílias que têm algum benefício do governo federal para a divulgação do projeto, através dos leques, dos panfletos. Também fiz muitas ligações no 147 também para agendar as idosas, por exemplo, os idosos que não tinham como fazer a ligação, não sabiam, eu fiz a ligação mesmo pessoalmente para algumas famílias. A gente sabe que essa população de baixa renda, eles conseguem ter acesso às notícias, notícias locais, notícias nacionais, apenas através da TV. E a gente está levando esse sinal digital para eles. É gratificante, não só para nós enquanto município, mas também para a Seja Digital. Foi firmada essa parceria, Seja Digital e Prefeitura de Davinópolis. Nessa afirmação, nesse acordo entre o feito e a 30 agente, veio aí as prefeiturias. Nesta parceria veio a prefeituria para a sociedade de Davinópolis, onde a população teve êxito em receber o convençor digital. No período em que estivemos na região, a Seja Digital proporcionou momentos de muita felicidade. Alguns deles foram através da instalação premiada. Realizamos quatro sorteios que beneficiaram dez ganhadores. E todo mundo ficou feliz da vida. É muito gratificante participar de um projeto como esse, e ver pessoas tão simples, tão desassistidas pela sociedade, serem beneficiadas com o kit de convençor digital. A alegria que traz para essas pessoas, e também para aquelas que foram beneficiadas com a instalação premiada, onde a gente vê que aquele valor vai fazer uma grande diferença na vida dessas pessoas. Eu, primeira coisa, estou conhecida do cartão, o meu gasto é acabado, naquele momento, o que é que tinha acabado. A fomar, o gasto acabou, o meu menino falou. Fomar, filmando, que não se paga. Vou lá, vou receber o prêmio do domínio, vou pensar que ele recebeu o dinheiro, né? Ela recebeu o cartão, e mesmo que ela me ia liberar o cartão, peguei o troco de homogás, comprei as copadinhas de casa, e não comprei roupa por menina ainda. Foi só alegria, foi muito feliz, ficou alegre também, né? A Seja Digital possui a missão e o compromisso de não deixar ninguém para trás. Por isso, realizamos ainda 11 grandes caravanas digitais nos bairros estratégicos da região, com pipocas, picolés e toda a orientação necessária para a população. As ações de sensibilização ocorreram também em escolas, alcançando mais de 10 mil estudantes. Foram mais de 60 mutirões de agendamento, e tudo isso deixou o público mais próximo da Seja Digital, e animado para ter em sua casa o seu kit conversor. Dentro dessa ação, do mutirão de instalação com o mutirão de agendamento, que ocorria de forma casada, os mobilizadores do agendamento, eles percorriam as principais ruas dos bairros, visitando os domicílios dos beneficiários, para poder fazer o agendamento, para poder, posteriormente, retirar esse kit conversor. Minha televisão agora está zero décima. Ai, eu estou sentindo muito feliz, porque eu estava com 3 meses que não pegava nem o canal 16, agora botou limpinho, então beleza. Fizemos a identificação dos embaixadores digitais nas escolas municipais de Imperatriz, onde esses alunos ficaram responsáveis por repassar essa informação aos demais alunos e para a sua comunidade, familiares. Como resultado de todas as ações e caravanas, as atividades com os mobilizadores voluntários e promotores de agendamentos foram obtidas por quantitativo de mais de 9 mil agendamentos durante todo esse período. Isso cooperou muito com os ótimos resultados da Seja Digital. Para que tivéssemos um alcance ainda maior e fôssemos mais efetivos, caminhar sozinho não era uma opção. Por isso, fizemos parcerias que foram fundamentais durante todo o processo. Com isso, foram realizados 60 mutirões de instalação, onde trabalhamos com diversos antenistas, que andaram de porta a porta em mais de 700 ruas, contabilizando ao todo mais de 5.500 instalações. Tendo todas as parcerias, conseguimos concretizar 62 cadastros de mobilizadores voluntários. Pessoas essas que estavam imbuídas junto com a missão de cadastragem das pessoas que tinham por direito de receber seu kit digital. A Seja Digital impactou a vida de milhares de maranhenses. E isso não dá para esquecer. Foi bonito, foi alegre, foi satisfatório de participar desse processo onde mais de 70 mil famílias tiveram a oportunidade de ter nas suas casas o sinal digital. Saímos daqui com um sentimento de dever cumprido e agradecemos à população de Imperatriz e região de participar junto com a gente nesse processo. E assim, com muito trabalho, muita dedicação e um carinho especial com as pessoas, temos a sensação de que a jornada da Seja Digital no Maranhão foi cumprida com sucesso. Muito obrigada! 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 Obrigada!